Então eu estou aqui no 100kg, lembrando que ele já está me posicionado Uma forma de se aliviar, para mim não ter essa pressão, posiciono a mão Geralmente olha, olha a mão, essa mão aqui é um padrão antigo Que funciona muito bem, que ele coloca o dedão por dentro do kimono E pega até na minha própria bola, empurra para cima e vai doer Entendeu? Nesse padrão mais ou menos antigo, você tem que entender que toda vez Olha só os ajustes que eu faço com a minha perna E a gente vai fazer esses ajustes assim, assim que eu terminar aqui, ok? Eu estou na pressão popular do 100kg Ele empurrou, ele empurrou e virou Tá? O jeito que ele está no ângulo, às vezes não dá para levantar a perna lá E às vezes você no calor da coisa está bem posicionado Eu estou sentindo o meu peso corporal em cima do meu joelho direito, não no joelho esquerdo Mas olha o padrão que eu crio, por ele ter empurrado e colocado uma dor no meu pescoço E a mão está aqui, na primeira esgrima Então o que eu faço? Eu trago o tríceps dele para mim e posiciono o joelho Na frente dele para ele não ter padrão Entendeu? Então nesse caso aqui, às vezes que ele está segurando, segura aqui na bola Eu ajude, porque você está segurando e empurrando Entendeu? Eu estou no padrão que eu posso girar Eu posso subir para montada E outra, se eu colocar o peso no meu joelho, eu posso até esticar a perna de lá Agora, no caso aqui, igual eu falei Eu colo aqui e não é para fazer chave aqui não É para fazer isso aqui Ele está aqui Eu faço aqui Já peguei E olha o outro braço dele aqui Olha a mão dele aqui No caso dele Eu fiz um giro normal Vou pular Vou voltar Um simples movimento, tá? Eu voltei